Música 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 Amém. 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 Para que te pongas más gordita, tutí. De todas maneras, eso no se puede esconder. hagan lo que hagan, diga lo que digas y coma lo que coma. Y todavía dicen que... ele é um ele é um ele é um ele é um e a gente um ele e A CIDADE NO BRASIL 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 OK A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, aí Aí, aí O que tem que fazer é se ensinar Quem quer estar sentado no seu lugar Acha! O que tiveram outra vez? O que tiveram outra vez? Ou ou ou? Vamos aqui! Suavemente Senteente Y épique los nervios Bezando outra vez Suavemente Bezame Suave, bezame Suave, bezame Bezame, bebe Bezando outra vez Bezame, bebe Suavemente Bezame, bebe Bezame 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 Voz Eu me 2 Bezame O que você quer? É um semejante. É assim como semejante. É assim como semejante! É seu semejante! Sim! Tchau! Tchau!